Pois é, uma mulher aí de 26 anos de idade, com ela aí a polícia, a Genarque, apreendeu, como você disse, êxtase, maconha e também pasta base. Foram 388 comprimidinhos ali da droga, do êxtase e várias porções aí também de maconha e a pasta base que a gente sabe é usada ali para fazer a cocaína. Além disso tudo, Silvia, foi encontrado aí junto com ela um caderninho de anotações com toda a contabilidade do tráfico e também uma balança de precisão. A mulher foi presa em flagrante, foi levada aí pelo pessoal da Genarque e já está no presídio. E a gente segue falando de prisão porque teve mais traficante preso aí com êxtase lá em Senador Canedo. Eu estou aqui com o pessoal da Denarque, que é a Delegacia de Narcóticos, que vai dar detalhes para a gente. Boa noite. Quem foi esse homem preso? O que vocês encontraram com ele ali? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Então, ontem por volta das 19 horas, nós recebemos na Denarque denúncia de que o indivíduo estaria traficando êxtase ali no residencial Paraíso, Senador Canedo. De pronto, nós apuramos a informação e fizemos uma investigação preliminar. Equipes foram para o local e fizeram campana velada e conseguiram aí surpreender o indivíduo com uma quantidade bem considerável da droga. Eram 1.050 comprimidos de êxtase. Foram encontrados dentro de uma caixa de som. Esse indivíduo já tinha passagens pelos registros policiais por tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Denarque e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico. Ele contou para onde venderia essa droga. Normalmente, êxtase é aquela droga usada ali que a gente encontra em festinhas. Ele falou como seria essa venda? Bom, em seu interrogatório formal, ele se manteve em silêncio, né? Que é uma praxe comum no mundo do tráfico. Os indivíduos aí que são presos, né? Em posse de drogas ou então em conduta de traficância, eles evitam falar sobre a origem, né? Sobre eventuais fornecedores, até mesmo potermô de represários. E chama a atenção a quantidade, né? Mais de mil comprimentos. Vocês estavam dizendo aqui que é difícil encontrar até num laboratório essa quantidade, né? Exatamente, né? Então, é um tipo de droga bem nocivo, né? Como foi falado anteriormente. É um tipo de droga que ela é vendida muito em locais de festas, né? Locais em que ocorre a aglomeração de pessoas. E é uma droga que leva aí ao vício, né? À dependência e que pode causar sérios danos à saúde. Agora, um cara que já tinha passagens, mais uma vez preso, a gente espera que ele continue dessa vez, né? Preso atrás das grades. Sim, exatamente, né? Então, a delegacia de narcóticos de Goiás está aí preparada para esse tipo de situação. Nós temos um canal de denúncias, que é o 3201190, em que nós trabalhamos com a apuração desse tipo de crime de forma muito incisiva, porque o tráfico de drogas, a droga no meio social, ela causa um sério dano, além de ser para a saúde do indivíduo, também para a disseminação de outros crimes, como roubos, homicídios, furtos, extorsões e assim por diante. Muito obrigada pelas informações. Só está aí, o traficante pode tentar vender, mas a polícia não se cansa, prender uma, vai prender duas, três, né, Silvia? Porque esse é o papel deles e eles vão combater, estão sempre prontos aí para combater esse tipo de crime, porque o tráfico indiretamente leva a outras consequências. A gente sabe que tem muitas mortes relacionadas a isso também, algo que tem que ser freado sim, né? Eu volto com você.